A CIDADE NO BRASIL CANTO FADO Se me atormenta a saudade CANTO FADO Haja-se uma vontade CANTO FADO Por uma esperança perdida não me passo na vida Por um mau bocado Se acaso a sorte esquece ou é fazer como eu Deixar-me estar cansado Não é que não me interesse Aquele homem não existe Mas há gente que parece Que gosta até de tentar triste Tentei-me sempre do ar para a alma Aquele homem não brinca Pois nesta final não vem do bem nada Volte mais do que uma cantiga Quando a tristeza me fode CANTO FADO E aqui, e se me atormenta a saudade CANTO FADO Haja-se uma vontade CANTO FADO Por uma esperança perdida não me passo na vida Por um mau bocado Se acaso a sorte esquece ou é fazer como eu Deixar-me estar cansado CANTO FADO Por uma esperança perdida não me passo na vida Por um mau bocado Se acaso a sorte esquece ou é fazer como eu Deixar-me estar cansado CANTO FADO CANTO FADO